Música Ela é graduada em Direito, professora, casada e servidora pública federal e atualmente é presidente do PSDB de Valparaíso de Goiás. Eu estou falando de Leda Borges, eleita deputada estadual pelo PSDB com mais de 32 mil votos. Seja muito bem-vinda no programa Entrevista. Quero agradecer a você pela oportunidade de estar na casa, dando a minha primeira entrevista como deputada eleita. Muito obrigada. Para a gente iniciar a nossa entrevista, como que a senhora começou essa carreira política? Nós estamos em Valparaíso desde a sua emancipação. E eu fui a primeira secretária de educação do município, fazendo um trabalho de implantação do sistema educacional. E quando eu me vi, já estava mais adiante filiada, depois candidata vereadora, vereadora, secretária de obras, prefeita e agora deputada estadual pela região do entorno. Continua presidente do PSDB lá na região, no município? Continua presidente municipal do PSDB. Na área da educação, a senhora foi secretária municipal da educação no município. Existe algum projeto aqui para a Assembleia Legislativa? Nós temos que focar nas escolas técnicas. O governo estadual tem esse foco na tecnologia, na oportunidade de qualificação dos jovens, na bolsa universitária. E acho que o Brasil, não só Goiás, nós precisamos avançar com relação ao tempo integral. A senhora foi eleita com mais de 32 mil votos e vai representar a região do entorno, mais precisamente o município de Valparaíso de Goiás, aqui na Assembleia Legislativa. Quais são as bandeiras para este mandato? Eu penso que nós falamos muito de mobilidade urbana. Há uma necessidade, não só da minha região, mas lá é premente se resolver a questão do BRT de Brasília à Lusiânia, o VLT de Brasília à Lusiânia, a questão emergencial dos ônibus. Então, a mobilidade urbana no Brasil não está muito boa e na nossa região ainda é mais grave. Portanto, uma das bandeiras que eu irei defender e trabalharei será a mobilidade urbana. Uma outra bandeira que também é uma ideia do Executivo Estadual e nossa também aqui na Assembleia é a descentralização da Rede Hugo. O governador Marconi já nos fez muito feliz colocando a informação de que a nossa região, que é a Saída Sul de Brasília, terá um hospital da Rede Hugo para atender a região. E nós vamos defender a saúde como uma das bandeiras muito importantes para todo o Estado e que nós tenhamos a mesma referência que Goiânia tem em saúde, que seja expandida para o Estado de Goiás e mais precisamente para a região do entorno. Leda, a questão da segurança pública, ela vem sendo discutida em todo o país, mas no Estado de Goiás principalmente, existe um projeto voltado para a segurança pública ali no entorno, que a senhora vai apresentar aqui na Assembleia Legislativa. Mas esse assunto a gente fala no próximo bloco, o programa Entrevista vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente, antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corresse o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a sete meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Entrevista está de volta e hoje recebe aqui nos estúdios a deputada eleita pelo PSDB, Leda Borges. Eleita com mais de 32 mil votos. Deputada, no outro bloco nós estávamos falando sobre segurança pública. Existe algum projeto, então, com relação à segurança pública que a senhora está pretendendo apresentar aqui na Assembleia Legislativa? Em primeiro momento, eu acho que nós, goianos e nós, brasileiros, precisamos compreender que o país não possui um programa de segurança pública. Nós não temos um plano de ação nacional. E não se faz segurança pública apenas com um ente federativo, seja ele o município, seja ele o Estado ou a sua União. Nós temos que ter um conjunto de ações num plano de segurança nacional. E nesse plano de segurança nacional estar inseridas as regiões metropolitanas, a exemplo da minha região, que possa fazer um trabalho conjunto de polícias civil, militar, federal. O Brasil precisa de um plano de defesa das nossas fronteiras. Ele não possui. Nós somos vítimas das drogas. Nós não somos produtores de droga. Portanto, o país recebe de fora dele a droga. Por isso, precisamos de um plano de defesa das nossas fronteiras. O governador Marconi, conosco, nos municípios, fizemos um plano de ação para a segurança pública da região do entorno. Esse plano de ação foi chamado PAC da Segurança Pública, entregue ao governo federal em 2011. Só que esse programa não saiu do papel. E nós sabemos que em regiões densas, em regiões populosas, em regiões metropolitanas, em que o criminoso, ele comete o delito em uma unidade da federação, ou uma cidade, no caso Brasília, vem para Goiás, nas nossas cidades, ou pratica o delito em Goiás e corre para Brasília, nós temos que ter ações conjuntas. Então, não depende apenas de uma ação parlamentar. Nós dependemos, realmente, de um plano de segurança pública, em que os entes da federação, governador Marconi, governador Hollenberg, governo federal, presidente Dilma, defina... Envolvimento de todos os poderes, de toda a sociedade também, vereadores, deputados... Federais, federais, quer dizer, nós temos que querer o governo do Estado, ele faz a parte dele, dentro das suas limitações, limitações principalmente financeiras. Por quê? Porque nós temos que ter uma parceria nas atribuições, principalmente de segurança pública. E também tem que investir no jovem, tem que investir na educação, tem que investir no lazer, porque essas consequências são falta de investimentos lá atrás. Não, você pode falar em segurança pública se você não montar uma rede de proteção ao jovem. Essa rede de proteção passa pelo jovem que já é vítima da droga, vítima do delito, para que ela se recupere. Então, os credex, acho que o Marconi, o governador, deu passos importantes, que precisam continuar na descentralização dos credex, que já é uma proposta para esse novo mandato. E nós vamos estar aqui na Assembleia, trabalhando e dizendo, governador, realmente é muito importante, vamos conseguir os recursos. Então, a Bolsa Universitária, o jovem fazendo cursos profissionalizantes, tendo a oportunidade do primeiro emprego, aqueles que já estão com algum vício, sendo vítima de um processo social, ter a condição de restabelecer, de se recuperar. E a polícia, quer dizer, a polícia tem que ser preventiva, ela não pode ser só coercitiva. E a prevenção não está só na polícia, está no lar que não pode estar desfeito, está na rede de proteção para o jovem, na rede de proteção para as mulheres, para as mães, que também são agredidas. Bem importante. Agora vão ser quatro parlamentares representando as mulheres aqui nessa 19ª legislatura. Deputada, na 18ª legislatura, perdão, o que a senhora pretende fazer para tentar envolver mais as mulheres no meio político? Eu penso que nós mulheres não somos conclamadas e ainda não nos chama a atenção disputarmos a eleição. E as bravas que chegam, as bravas, não no sentido de braveza, mas de bravura, né? As ousadas, chegam num processo que foram descrentes pelos homens, às vezes. são poucas. Eu te digo que dizer que são quatro é muito pouco. Porque quando você mais vai para outras instâncias de poder, menos mulheres nós temos. Você vê menos mulheres no Senado e temos percentuais. Então eu acho ainda muito pouco. Nós já assumimos atribuições muitas outras, não só mais do lar, né? Nós hoje, nós estamos empresárias, bem-sucedidas, altas executivas, mas a política, ela ainda não chama a atenção. Nós fomos para outros mercados, outras atribuições, por necessidades. E antes também era até uma questão cultural, né? Ainda é. A mulher não podia participar, não podia ter as suas decisões, as suas opiniões. Então, assim, é preciso fazer campanhas para que haja esse envolvimento. Ainda é, porque você vê poucas mulheres que não são filha de alguém, mulher de alguém, prima de alguém, irmã de alguém, de algum homem político. Tem alguma história, histórico familiar da política na sua? Não. Eu vim para Goiás e eu sou uma conquistense que conquistei Goiás. Eu sou de conquista e conquistei Goiás com o meu trabalho. Uma região difícil, sofrida, que é o entorno, mas uma região que produz para o Estado, uma região que é a cesta em desenvolvimento econômico do Estado, mas que ainda sofre por estar muito próxima à Brasília, na capital federal, principalmente a questão da infraestrutura. Mesmo porque o governador que mais olhou por nós, pela nossa região, foi o governador Marconi. Então, há muito o que se fazer, há muito o que se lutar. E eu cheguei como uma simples professora, depois me tornei servidora federal do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e me encantei em bem servir ao povo, e o povo começou a se encantar com isso. Mas não sou filha de político goiano, nem irmã, nem esposa, a minha trajetória política foi conquistada com o meu povo. Qual foi a primeira bandeira que a senhora levantou assim, vou fazer para isso? Tudo que eu peguei foi para isso. Todas as bandeiras, todas as necessidades. A começar pela identidade da minha cidade. Valparaíso, quando se emancipou, foi em 95, em 96 foi a primeira eleição, em 97 o primeiro governo. E eu fui a primeira secretária de Educação e Cultura. Aí eu disse, como é que nós vamos amar um local se não sabemos que local é esse? Como é que você ama? Quem sou eu? Nós não tínhamos nem adjetivo gentílico, porque a cidade tinha acabado de se emancipar. Sim, Valparaíso de Goiás. E qual é o nosso adjetivo gentílico? Então nós criamos o adjetivo gentílico valparaisense. Criamos hino, bandeira, brasão, aniversário, data de aniversário, padroeiro, porque como é que você ama o que nem existe, não é? Então eu acho que bandeiras é tudo aquilo que nos toca para que nós possamos dar uma melhor condição para o povo. Todas são bandeiras. Deputada Eleita, Leda Borges, qual que é o primeiro projeto que a senhora pretende apresentar aqui na Assembleia? Mobilidade urbana. Eu penso muito em mobilidade urbana. O Brasil não se preparou e a minha região está muito sofrida com mobilidade urbana. Saúde, educação e questão social. Eu penso que um deputado não pode ter apenas uma bandeira. Uma bandeira específica, né? A gente fica naquela expectativa das primeiras sessões? É, eu creio que eu vim para lutar pelas necessidades. E todas são bandeiras. De um todo, né? De um todo. Mobilidade urbana para a região toda é uma necessidade. Para Goiânia é uma necessidade. Imagina a capital do estado. Para nós também é uma necessidade. A questão da saúde, não é? Nós fomos abandonados pela União com relação à saúde. Nós priorizamos uma Copa do Mundo e deixamos de fazer UTI e deixamos de ir para o médico. E hoje está aí o caos. A estação é bem complicada. Nós temos que buscar... O governador está empenhado nessa questão da descentralização dos UGOS, dos hospitais, a descentralização dos Credex. E nós temos que ir da segurança pública, não é? Nós temos que arrumar mais formas de ofertar segurança, que não seja só o policial na rua, só isso. Só o efetivo e só o aparelhamento. Só isso. Não pode ser só isso, não é? Nosso programa está chegando ao fim. Quais são as considerações finais que a senhora deixa? É que eu quero contribuir para o estado de Goiás. Quero agradecer a vocês, da TV Assembleia, me colocar à disposição com a minha experiência de política, de gestora, que fui prefeita de uma cidade de porte médio como Valparaíso. Uma cidade que hoje é a sexta no desenvolvimento econômico do estado. 19 anos de emancipação? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima edição. Obrigada mais uma vez.